Campo Grande não é a nossa cidade natal, mas nós a adotamos com muito amor. Foi aqui que crescemos, estudamos, nos conhecemos, namoramos, casamos e trabalhamos. Fizemos música, filmes, vídeos, fizemos arte. Desejamos a essa morena cidade que continue crescendo, se desenvolvendo e acolhendo com muito amor os seus imigrantes. Parabéns, Campo Grande!